Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindo de volta ao English with Marcelo. Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindos ao English com Marcelo ou Change com Inglês. Neste vídeo eu vou estar apresentando um verbo, todos os vídeos um verbo e várias frases, mostrando exemplos de como você pode usar esse verbo junto com os vários significados que o verbo pode ter. Tá bom? Lembrando que quando você aprende um vocabulário, não só verbos, qualquer vocabulário, você pode, eu recomendo, tipo, criar uma frase com este verbo. Pensa numa frase que você vai usar no futuro e isso ajuda bastante no processo de memorização da palavra, né? Então, fica aí a dica, alguns exemplos de como fazer a frase e você pode mudar também para a sua própria frase. Tá bom? Então, vamos ver, o verbo de hoje vai ser esse aqui. O verbo de hoje é o verbo count, a pronúncia então é count, count, e o significado fica sendo contar, somar ou estimar, né? Então, vamos lá, é o sujeito I, de eu, I want to count how many mistakes he has made. Eu quero contar quantos erros ele fez, né? Cometeu. I want to count how many mistakes he has made. Então, é uma frase que a gente usaria quando a gente tá bravo, brigando, né? Tipo, nossa, quero já contar quantos erros ele já cometeu, dizendo que é uma pessoa que tá sempre errando, né? O próximo fica sendo you, você. Did you count how many books we have? Did you count how many books we have? Did you count how many books we have? Você contou quantos livros a gente tem, né? Tipo, aí numa livraria, vamos supor que alguém pediu pra você contar, né? Uma sessão de livros, aí a pessoa chega e te pergunta Did you count how many books we have? Você já contou quantos livros a gente tem aqui. O próximo é o she, de ela, né? Ela sempre conta até dez e respira fundo, né? No caso, isso tipo assim, é quando que alguém tá nervoso, geralmente a gente faz, né? Quando você tá nervoso, antes de explodir, conta dez segundos, né? E respira fundo, né? Então, é o que ela faz, ela sempre conta dez segundos e respira fundo quando ela tá pra explodir, né? When she's stressed out. Quando ela está estressada. It, né? It counts automatically. It counts automatically. It aqui poderia ser uma máquina, qualquer coisa, né? Uma máquina e alguma coisa que consegue contar automaticamente o número de pessoas, o número de qualquer coisa que seja, né? It counts automatically, tá bom? O we de nós, we counted the house. We counted the house. Este house aqui não é o house de casa, em sentido de quantas casinhas a gente tem, tá bom? Isso aqui, na verdade, seria mais esse, acho que esse significado de estimar, né? A gente, nós contamos quantas pessoas tem dentro de algum lugar. Tipo assim, imagina um evento, né? Que tenha um evento de, sei lá, qualquer evento, carnaval, né? Ou, sei lá, alguma exposição, né? Que seja. E, neste evento, a gente contou quantas pessoas entraram, né? Quantas pessoas tem dentro deste lugar que, necessariamente, não precisa ser uma casa. Pode ser um galpão, alguma coisa assim. Tá bom? Então, we counted the house. Significa quantas, nós contamos quantas pessoas tem dentro deste lugar. E, por último, o they, né? Eles, ou elas, they brought a new vibe to the team. They brought a new vibe to the team. Eles trouxeram uma nova vibração, acho que em português, né? Uma nova vibe, né? Sei lá. Pro time. O vibe é tipo de vibração, acho que seria o português. Mas é vibe tipo a energia, né? Então, vamos supor que pode ser uma energia boa, uma energia negativa. Mas, aqui, neste caso, vamos dizer que é uma boa, né? Uma energia boa. Então, falando, olha, eles trouxeram uma energia muito boa para o time. Ou seja, o time melhorou, né? Mudou para melhor. Tá bom, galera? Este foi o verbo count. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo verbos. Take care. Bye, bye. 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 Obrigado.